E aí galera do meu canal, tudo beleza? Eu espero muito que sim minha família, começando mais um vídeo no canal e hoje no GTA 5. A gente vai fazer aqui o Franklin ganhar dinheiro somente com trabalho honesto, beleza? Tô chegando no nosso ponto e hoje a gente vai trabalhar de caçador. Vamos ver quanto de dinheiro que a gente vai fazer e onde é o ponto aqui da caça, ó. É lá onde tá aquele cervozinho, beleza? A gente vai caçar os cervos, vai mandar as fotos para o Kletos e vai ganhar dinheiro assim honestamente, tá certo? Se você não sabe fazer isso, vou tá ensinando também vocês aqui agora, valeu meu Deus do céu. Acabei perdendo minha carroça, mas tudo bem. Gente, naquele pontazinho, ó, naquele pontazinho ali, fica o carro onde a gente pode tá entrando pra fazer as caças. Eu vou pegar a arma aqui, por quê? Porque eu tentei vir em outro horário, onde não deu certo, né? Porque também tem os horários certos, não pode ser todo horário. Aí, gente, uma onça partiu pra cima de mim com tudo e já era. Além dos cervos, você também tem que ter cuidado com as onças, tá bom? Porque tem uma onça aqui, véi, que ela tá de brincadeira. Eu tô até aqui porque eu acho que eu tinha visto ela correndo, mas talvez pode ser um coiote, né? Porque também tem coiote. Mas os coiotes aqui são inofensivos. Bom, família, então vamos começar a nossa caça. Já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa um sininho, beleza? Ó, para o lado esquerdo, você emite o bramido do cervo, pra chamar o cervo, né? Por cervo pensar que é outro cervo. E para o lado direito, é para desistir da caça. Mas ninguém aqui vai desistir, não. Nós vamos ganhar muito dinheiro hoje. Família, também vai tá saindo a série, tá bom? No canal aqui, que eu vou fazer uma playlist de todos os trabalhos do GTA V. Como a gente pode trabalhar e ganhar dinheiro honestamente. Por isso que é importante a sua inscrição, né? E o seu like. Porque senão, né? Já sabe, o cervo vai atrás de você. Então, vamos começar a nossa caça. Eu vou tá subindo lá pra cima do morro. E vamos ver, porque eu não tô vendo cervo por aqui, não. Vou subir lá pra cima. Ó, tinha um cervo ali do meu lado direito. Mas eu tava tão cega, queria subir lá pra cima, não vi. É porque também, daqui de cima, vai ficar mais fácil pra gente ver, né? Onde eles estão. Beleza, família. Naquela área vermelha, é porque tem cervo, ó. Esse tava bem calminho. Fui afobada demais e acabei atirando no bucho do cervo. Aí eu vou tirar fotos pra enviar pro Cleito. Ó, tem outro cervo ali. Ó, vou atirar num, o outro vai correr. Não vai dar pra pegar. Tentei, mas não foi. Correu lá pra pista. Já foram dois, hein, família? Gente, é bem fácil pra gente tá podendo aí enviar as fotos para ele. É só tirar a foto no celular e enviar para o nome que já tá aí nos contatos. Que é um amigo do trevo, que vive na casa dele. Só que eu tinha esquecido que o tiro na cabeça vale mais. Acabei atirando aí no meio do cervo. Acabei ganhando um pouco menos, né? Mas ainda serve. Tirar a fotinha. E tá enviando. Oxe, Fih foi salvar. Vou tirar outra foto aqui, família. Pra mim poder enviar. Ó, enviar é no X. Pronto. Envia pro Cleitinho. Cadê ele? Gente, desculpa aí o trevo não tá rodando. Porque eu tô com um pequeno problema aqui no meu controle. E ele fica assim, descontrolado. Aí você vai caçando, gente, aqui. Até desativar as outras funções. As outras missões de caça. Por enquanto a gente só tá vendendo para o Cleitos. Mas depois eu acho que também vai desbloquear a venda da carne do cervo. Ó, tem outra ali. Vou tentar dar um tiro na cabeça. Tava meio paradão. Aí não dá pra acompanhar. Porque meu controle tá. Vou nem te falar. Um cocôzinho. Mas já foi, né? Ó. E eu lá atrás da onça. Mas não era a onça. Era um... Era um coiote de novo. Uma raposa, né? Não, não era uma raposa, não. Dá mais pra um coiote. Ó, tem dois aqui pra me tirar a foto. Tá enviando. Já ganhei, família. 50 dólares. Eita. Cada um aqui vai ser 50 dólares, eu acho. Enviei um, agora eu vou enviar esse. Já ganhei meu 100 dólar digno. E agora vou tá ganhando 150 dolinha. Mano, vou tentar acertar um na cabeça, gente. Mano, ferrou. A onça chegou, velho. Tá vendo ali no mapa um pontinho vermelho? E eu acabei não vendo de novo. Ó o recado. Mano, eu acabei não vendo. Mano, eu acabei não vendo. Mano, eu acabei não vendo.